Se um dia alguém Perguntar por mim Diz que vivi Para te amar Antes de ti Só existi Cansado e sem nada Para dar Meu bem Ouve as minhas pressas Peço que regressas Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Eu sei Eu sei Eu sei